Abertura E chutou cruzado Pra dentro do gol E o cara saiu na queda do gol Diago Marques Camisa número 11 Na marca dos 13 minutos Neste primeiro tempo Que isso O Barueri sai na frente aqui Agora Grande o Barueri 1 Vila Nova 0 É os 24 minutos Tata Tata Tá na hora do empate galera colorada Pra dentro do gol Eu vou com você Frontini Camisa número 9 Artilheiro Tá na hora do gol de empate Pra empatar legal Pra partir pra virada Tá lá o Frontini Correu Parou Correu Bateu Pra dentro do gol Do Vila Do Vila Do time colorado Do time da multidão Frontini Aos 24 minutos de pênalti Comprou Como Tá na regra Goleiro Pra um lado Bola pro outro Correu pro abraço Aqui E o Vila Nova E o Vila Nova empata O jogo na arena Barueri Frontini Boa 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 Frontini Camisa número 9 A marca do cara E marca registrada É Frontini Pra dentro do gol E foi E foi E foi Eu fui Júnior O Vila empata Agora é 1 a 1 É um placar Da Tobias Preço Macho Pra marcenaria Todos os dias Lançamento Perfeito Na esquerda Leonardo Na cara do gol Faz o gol Leonardo Pra dentro do gol Domila 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 Léo Leonardo Leonardo Bola tigrão Bola tigrão Aos 35 minutos O toque foi magistral O toque foi maravilhoso O toque foi lindo Do volantão Robson Que Primeiro lançamento Na entrada da grande área Pela meia esquerda Surgiu o Leonardo Lateral esquerdo Na cara do goleiro Deu um tapa Sutil por cima Matando o goleirão Do Barueri Boa 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 Leonardo Camisa número 6 Boa Leonardo O Vila 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 Virou Vila 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 Virou Agora 2 Vila 1 Grêmio Barueri Cruzamento Na grande área Cabeçada Thiago Marques Pra dentro Do gol Do Grêmio Barueri Que vacilo Que vacilo Tinha que segurar O resultado O cruzamento Do Paulinho Lá pela esquerda A zaga do Vila Paradinha Congelada Desde frio Subiu Thiago Marques E Tufi De cabeça Fazendo o segundo gol Do Grêmio Barueri Agora Grêmio Barueri Dois Vila Também dois aos 41 minutos Empata o jogo Aqui na Arena Barueri Prepara-se Thiago Marinho Vai botar no papapá Tá lá o zagueirão Neto Gaúcho Na grande área O cruzamento Neto subiu de cabeça Pra dentro Pra dentro Pra dentro Do gol Vila 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 Na Arena Vila Barueri Vila Barueri Vila 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 Douglas O neto Gaúcho Como diria antigamente O importante é Bola no barbante O Vila Nova Faz o terceiro gol A uns 46 minutos Esse segundo tempo Vila 2 Grêmio Barueri Aliás Vila 3 Grêmio Barueri Dois Pra dentro Do gol Vila Quem é que fez o gol Masabe O Douglas Você foi bem Aliás Você foi excelente Meu caro Eric Maravilha Cruzamento Descanteio Do Thiago Marim O neto Gaúcho Ajeitou de cabeça Ela ia entrando Mas o zagueiro Também poderia chegar Para tirar E aí o Douglas Assis Não quis nem saber Se jogou na bola Mandou pra rede Pra decretar A virada Do Vila O placar Vila Qualidade E bons preços Para a marcenaria Tá apontando O Tigrão Bonito Na frente De novo Tem 3 Douglas Assista na rede O Barueri Só tem 2 Agenda Da Celuca O Tigrão Vence Esse é o segundo gol Do Douglas Assis No Campeonato Brasileiro Série C O 15º Que marca o Vila Nova O 22º Que sofre O Grêmio Barueri O O O O O O O Obrigado.